Polícia militar prende foragido do Tocantins, no município de Conceição do Araguaia. Um foragido da Justiça do Estado do Tocantins foi preso na última sexta-feira, dia 8 de março, pela polícia militar no município de Conceição do Araguaia, sul do estado do Pará. Não foi informado por qual crime o homem estava sendo procurado. A prisão do foragido foi feita por policiais militares do destacamento da Vila Bela Vista, durante rondas preventivas. O homem estava dentro de um bar e apresentou nervosismo ao ver a chegada dos agentes. Durante a abordagem, os policiais constataram que contra o homem havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela vara criminal da cidade de Ananás, no estado do Tocantins. Diante dos fatos, o foragido foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Conceição do Araguaia para o devido cumprimento da pena. Apoio Apoio Obrigado.